Oi povo, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim trazer pra vocês a segunda parte de dicas que você não pode deixar de saber antes de alugar o imóvel. Vocês gostaram tanto da primeira parte, teve bastante like, a galera falou que quis, que queria. Então eu vim trazer a segunda parte com as dicas que faltaram, tá bom? Então desde já, eu já peço pra você dar aquele like no vídeo se você gostou desse tema. Se inscrever no canal se não for inscrito que toda semana tem vídeo novo. Toda semana não, todo dia de segunda a sexta, porque nós estamos com vídeos de segunda a sexta até dezembro, tá bom? Então fica ligadinho aí, se você não se inscreveu, se inscreve, dá o like, tá gente? Porque dizem aí que, já ouvi falar uns boatinhos, que quem não dá like nos vídeos não tá recebendo mais as atualizações dos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, beijos, fiquem com Deus, se inscreve no canal e dá um like e bora lá pras dicas que você não pode perder. Essa próxima dica pode ser uma dica besta para alguns, mas pra mim, na minha opinião, é muito importante. E eu vou falar pra vocês que foi muito importante nas duas casas que eu morei. Cuidado com os trajes que você usa, assim, quando você for alugar seu imóvel. Independente da roupa que você usa, quando você for tratar de negócios com a pessoa que você quer alugar o imóvel dela, tenta aí o melhor trajado possível. Eu não tô falando de você colocar uma roupa nova, uma roupa de sair, sei lá. Mas tenta tá bem limpinho, bem alinhado, perfuminho, tudo bonitinho. Por que que eu vou falar isso pra vocês? Aparência é tudo, gente. Não adianta falar que não, que o que importa é o coração, que tem gente que se veste mó bem e é podre. Tem, tem um monte de bandido aí que usa terno e gravata, que a gente conhece. E é tudo ladrão. Mas o que que faz eles convencerem as pessoas? O traje. Então, quando você for alugar um imóvel, você tem que tá bem trajado e você tem que dialogar bem com a pessoa. Mostrar pra pessoa que você é uma pessoa boa, que você vai cuidar do imóvel dela, que ela pode confiar. Porque isso vai fazer a pessoa querer alugar pra você. Eu já conheci vários casos de pessoas que não conseguem alugar imóveis. Por causa, tipo, a pessoa olha pra ela, não vê uma boa aparência, não acha que ela é uma boa pessoa. Ela pode até ser. Mas o dono do imóvel acha que ela não é e não aluga. Essa casa mesmo onde eu moro, eu moro na casa de cima e os proprietários moram na casa de baixo. E eles já falaram de cara que eles queriam um casal pra morar na casa. E se tivesse filhos, tinha que ser filho pequeno ou apenas um filho. Tem casas que sim, gente. Tem imóveis que sim, que eles exigem essas coisas. Só que, tipo assim, eu falo pra você, pontos muito positivos é isso. É que, realmente, eu e o Diego, nós somos um casal. Por enquanto, nós não temos filho. Mas, mesmo que nós tivéssemos, a postura que a gente passou pra eles, de que nós somos um casal tranquilo, que a gente não gosta de bagunça, a gente não é um casal baderneiro, a gente, tipo, não ouve som alto, não tem festa, não tem bagunça. Isso já fez de cara eles quererem que a gente ficasse nessa casa. Então, cuidado com os trajes e com o vocabulário, tá bom, gente? A próxima dica é, tire fotos de tudo na casa antes de você entrar, tá bom? Por que que eu falei isso? Vamos dizer, você fechou o contrato, tá tudo bonitinho e tal, você entrou pra casa. Tira a foto de como tá as paredes, o encanamento, tudo, gente, tudo. Torneira, do banheiro, da cozinha, piso, gente, tudo. Faz uma paixinha no seu computador, no seu celular, onde for, e deixa guardado. Porque se der uma merda na casa, você vai poder provar que não foi você. Às vezes pode acontecer do quê? Do encanamento estourar, ou de alguma coisa do banheiro começar a quebrar, torneira, negocinho da privada, enfim. E aí você vai reclamar com o dono do imóvel, e o dono do imóvel quer virar pra você e falar assim, não, isso aqui tava perfeito quando você entrou. Aí você vai poder provar que não, que tava com problema. Ou então, tipo, você entrou, você morou na casa, a casa tava sem pintar. Aí você pintou e tal, porque você quis. E aí você saiu e o inquilino, e o dono quer que você pinta de novo. Aí você fala, não, mas a casa não tava pintada. E ele tema com você que tava pintada. Então você vai provar pra ele, você vai conseguir provar que não tava pintada, entendeu? Parece coisa besta, gente, mas... Às vezes, dependendo do dono do imóvel, isso pode dar muita confusão. Então, toma cuidado, tá bom? Tira a foto que é melhor. É melhor prevenir do que remediar depois, tá bom? A próxima dica é, desde que você entrar no imóvel, peça comprovantes de todos os documentos que vocês tratarem. Todos os pagamentos do aluguel é bom ter recibo, porque se ele falar que você não pagou, ele quiser te botar no pau alguma coisa, você tem como comprovar que você pagou. Conta de luz, conta de água, tudo você guarda. Por quê? Pode acontecer de dar confusão, sim. Eu mesma, na outra casa que eu morei, a gente teve esses probleminhas com contas de luz e de água. Tipo, a gente saiu de lá e ficaram falando que a gente ficou devendo, e daí eu tive que entrar no site da Eletropaula, puxar e comprovar que não era a gente que tava devendo. E aí ficou tudo certo. Mas por quê? Porque eu tinha esses comprovantes. Então, guarde todos os comprovantes que você tratar enquanto você morar nessa casa. Até quando você for embora, eu acho que um ano depois é bom ainda você guardar esses papéis, porque nunca se sabe se pode dar algum problema, né? E a última dica, mas não menos importante, eu acho que já passou de oito, não sei, mas eu acho que já. A última dica, mas não menos importante, é leia o contrato. Por quê, gente? Porque pode parecer besteira, tipo, ah, é um monte de linhazinha, não tenho paciência pra ler. Mas é importante você ler, porque ali pode ter cláusulas, muito importante. Eu falei certo? Cláusulas. Acho que eu falei certo, né? Muito importante sobre o imóvel, tipo, se eles vão aumentar o aluguel, se tem alguma taxa extra, se você vai ter que pagar IPTU da casa, enfim. Então, é bom ler o contrato, sabe assim? Porque, que nem, eu morei na outra casa que o contrato era de um ano. Aí, depois que fez um ano, eles perguntaram se a gente queria revalidar, e a gente revalidou por mais um ano. E o que aconteceu? E aí, no segundo ano, eles queriam aumentar o aluguel. Tipo, eles não quiseram aumentar no primeiro ano, e quando foi no segundo ano, eles queriam aumentar por dois. Sabe assim? O que eles não aumentaram no outro ano, eles queriam aumentar no próximo ano por dois. Sendo que não tinha nada disso no contrato. E aí, a gente acabou tendo problemas com isso. Porque, então, o que a gente teve que virar e fazer? Não, a gente não aceita, tipo, isso tá errado, então a gente vai sair da casa. E aí, a dona virou pra gente e falou, ah, então tudo bem, então vocês saiam da casa. E aí, o que aconteceu? Quando ela veio falar isso pra gente, faltando, tipo, dois meses pra acabar o nosso contrato. Aí, o que aconteceu? A gente teve que correr em dois meses, arrumar essa casa aqui, que eu moro, pra poder se mudar. Então, você pensa, eu não tinha dinheiro guardado, eu não tava pensando em me mudar, porque, apesar de ter todos esses problemas no outro bairro, gente, sei lá, né? Eu falei, ah, já tô aqui, minha loja era lá também, minha loja de roupa, minha loja já era aqui, tal, não vou me mudar. Só que, com isso, eu não tive alternativa, sabe? Eu tive que correr e em dois meses eu tive que arrumar essa casa aqui, que eu moro atualmente, que é em outro bairro, daquele lá. Deu pra entender, né? E foi isso. No final, deu tudo certo. Mas, gente, foi muita correria, a gente não tinha dinheiro, a gente teve que pegar dinheiro, emprestado pra resolver tudo. E é isso. E agora vai fazer já um ano que eu moro aqui e tá tudo bem, graças a Deus. Mas é isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que de alguma forma possa ajudar vocês, tá? Se você já mora de aluguel, ou se você tá pensando em se mudar, ou se você tá pensando em alugar um imóvel pra você trabalhar, tá bom? Fica ligadinho nessas dicas, que é bem importante. Se você precisar, anota tudinho no papel, tá bom? Me fala aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, dá um like pra mim, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 Tchau.